Oi gente, bom dia! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Eu acordei tem mais ou menos uma meia hora. Vou começar a organizar as coisas aqui em casa. Hoje também vai chegar o material do muro. E vocês estão me perguntando muito, Bruna e o seu quarto? Vocês vão começar a fazer o muro e não vai fazer o seu quarto? O muro vai fazer parte do nosso quarto, porque o muro vai fechar a garagem e o nosso quarto vai ser em cima da garagem. Então a gente precisa fechar o muro, fazer a laje da garagem para começar o nosso quarto. Então o processo do muro também é o processo do nosso quarto. Vocês vão acompanhar os vlogs de obra e vocês vão ver como vai ser todo o processo. Porque a gente falando assim, vocês acabam não entendendo muito como vai ficar. Mas vai ficar bem legal. E agora eu vou comer alguma coisa. Ainda não tomei café. Vou comer alguma coisa para começar aqui o meu dia. As crianças estão dormindo. Só é o Manoel que está acordado. Vou dar também café da manhã aqui para ele. Você vai querer mexer ou você vai querer dar nóis? Eu vou querer dar nóis. Então vamos para mais um vlog. Espero que vocês gostem de mais um vlog. Então já deixa o seu like já aqui no comecinho do vídeo. E você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal para acompanhar aí o nosso dia a dia. Me segue lá no Instagram. O meu Instagram está passando aqui para vocês. Tem muita gente que é inscrita aqui no canal e não segue a gente lá no Instagram. E lá no Instagram eu sempre estou falando alguma coisa. Quando é novidade eu sempre falo primeiro lá no Instagram, tá bom? Então o meu Instagram está passando aqui. Me segue lá. E ontem antes de dormir eu já deixei a cozinha limpa. Lavei a louça, guardei a louça. Limpei para cá, limpei o fogão. Deixei tudo limpinho. Porque é bem melhor quando a gente dorme com a cozinha limpa. Porque de manhã a gente não fica preso aqui na cozinha. Já vai resolvendo outras coisas. Então aqui só vou mesmo varrer hoje, passar um paninho. E eu tirei as banquetas daqui, do lado da cozinha. E coloquei aqui, ó, do lado da sala. Eu estou gostando mais delas do lado de cá. Eu achei que ficou mais bonito. Deixa aqui nos comentários se vocês acharam melhor. Do lado da cozinha ou do lado da sala? Parece que aqui deu mais charme. Não sei se é porque a parede é cinza e as banquetas pretas. E deu esse contraste bonito. Estou gostando muito delas aqui. E hoje o dia está bem abafado. Agora são 10 horas da manhã e já está abafado. Não parece nem que entramos no inverno. Aqui no Rio de Janeiro esses dias está bem quente. Não está 100% sol. Está com mais nuvens. Mas está muito abafado. E a corda está cheia de roupa. Porque eu lavei roupa ontem. Vou recolher também essa roupa hoje. Tem pastel que sobrou de ontem. Então a gente vai tomar café com esse pastel. A Evelyn acordou. Dá um bom dia. E a Evelyn, ela acorda com um pouco de alergia. Então ela acorda fungando o nariz. Todo dia a mesma coisa. Quando a Evelyn acorda, a gente até sabe. E ela está muito engraçada com esse cabelo. Vai tomar café. Vai querer pastel? Poxa, pastel murchinho é tão gostoso. Não? O Marco está ali caçando o biscoito. E eu vou esquentar aqui o leite. Que eu estou fazendo sustagem para o Emanuel. Aí eu gosto de mornar um pouquinho o leite. Tchau. 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 Eu e a Evelyn comemos todos os pastéis murchinho. A Evelyn está comendo o último. Ah, eu amo pastel murcho. Eu e a Evelyn, nossa, prefiro murcho do que frito na hora. E eu vou começar a fazer as coisas aqui. Vou pegar aqui o tripé. Para poder levar lá para fora. Que eu vou começar recolhendo a roupa da corda. Eu vou começar a fazer as coisas aqui. Quem vai tomar banho hoje, hein, Kleber? Vamos tomar banho, Kleber? Vamos lá. Vamos chamar a Evelyn para a gente tomar banho? Vamos dar banho no neném hoje, Evelyn? Vamos lá dar banho no Kleber? Evelyn tomou café e veio deitar. Vamos lá dar banho nele? Então vamos. Vou tirar o tapete lá do banheiro, tá? Vamos, minha filha, acorda para a vida. Tá com preguiça? E a gente tem que enganar ele, porque ele não gosta de vir tomar banho. Se a gente fala, vem, Kleber, tomar banho. Quando chega aqui no banheiro, ele sai correndo. Né, Kleber? Não gosta de tomar banho, mas depois fica todo animado, depois que acaba o banho. Vamos tomar banho, porquinho? Tchau, tchau. Senta, senta, senta para você não escorregar, senta, filho. Senta, bebinho, para você não escorregar, filho. Ele está se apoiando em mim, cara. Ele está se apoiando em mim, cara. Ele está se apoiando em mim, mas ele não quer sentar. Bota ele para sentar com a espatinha dele. Isso, assim. Olha, pronto. Ele não escorrega. Tirei uma carne do congelador para poder fazer estrogonofe para janta. E essa carne aqui é capa de filé, então ela é bem macia. Eu gosto muito dela para poder fazer estrogonofe. Tem umas pecinhas que dá para fazer até bife, mas tem que escolher bem. E como a gente já foi no mercado de noite, só tinha mais mesmo as feias. A gente trouxe duas pecinhas ainda. Vou dar uma limpeza nesse sugar, porque ele está muito sujo. Vocês sempre me perguntam se eu gostei desse sugar. E sim, gente, ele é muito bom. Eu adoro esse sugar. Apesar dele ser bem bonito, ele é de muita qualidade. Ele suga bem a gordura, puxa bem a fumaça. Eu gosto muito dele. Ele só é um pouquinho chatinho para limpar. Agora que passou já uns dois minutos. Eu deixo a esponja molhada, porque se estiver muito seca, não vai dar resultado. Porque o cifre, ele vira tipo uma pastinha dura. Aí eu molho ela com água e com um pouquinho de detergente. E venho esfregando e solto a gordura com muita facilidade. E aí Vamos lá. Olha como que o sugar ficou brilhando. Que diferença, gente, que dá quando limpa ele. E essa parte aqui de vidro fica brilhando. O preto ali, olha, ficou limpíssimo. Fica muito limpinho com o sifre. E a Emily tá aqui descascando legumes pra poder fazer pro almoço. Ela vai fazer tipo um mexidão de legumes. A gente adora, a gente cozinha os legumes. Depois dá uma refogada com cebola e manteiga nossa. Fica muito bom. Ela tá colocando batata, batata doce, cenoura e abobrinha. E o Kleber toma banho, parece que ele fica cansado do banho. Ele fica só dormindo. Olha que gracinha. Ele dorme tampando o rostinho. Olha que preguiça. Eu tenho uma pilha de roupa pra dobrar agora. Que é a roupa que tava jogada pela casa, mais a roupa que eu tirei da corda. Olha isso. A quantidade de roupa. Mas o bom é que cada um pega a sua roupa, dobra a minha e do marquinho. E as crianças pegam a deles e dobram. E as crianças pegam a deles. Fiz um macarrão cremoso aqui rapidinho pro almoço. Sobrou um pouquinho de carne moída de ontem do pastel. Aí eu coloquei o macarrão misturado na carne moída com creme de leite e requeijão. As crianças adoram macarrão cremoso. E o legumes ainda tá aqui cozinhando. Coloquei aqui na panela de pressão pra poder ser mais rápido. Marquinha acabou de chegar do trabalho. Que chegou o material. Ele foi lá receber. Graças a Deus o Marquinha estava em casa na hora que entregaram o material. Porque como sempre, mais uma vez, o que que aconteceu? Não. Não entregaram. Não entregaram. Vieram com o material errado. Gente, todas as vezes é a mesma coisa. E a loja é diferente. Gente, quando chega aqui, veio com os pedaços de piso. Foi o que? Uma caixa aberta de piso. Sendo que a gente comprou areia, pedra, cimento, bloco, tijolo, ferragem, clorofilito. E eles trouxeram uma caixa de piso. Alguns pisos abertos. É, eu estava gravando e alguns pisos abertos. E agora não sabe nem quando vai entregar. Isso que está com um dia de atraso da entrega. Ainda bem que você estava em casa, hein? Porque ele ia deixar aqui. Quando eu fosse ver, eram os pisos. Eu ia falar o quê? Que eles deixam aqui e vai embora. É, ele ia ter que trazer de novo outro material. Eles deixam. Ai, ai, só Deus. Mais um dia pra esperar atraso. Tomei um banho pra poder começar a fazer a janta. Agora já são seis e pouca. E eu vou fazer o estrogonofe mesmo. Que eu falei com vocês mais cedo que eu tinha tirado a carne pra descongelar. E voltando a falar sobre o material. Eu não sei nem agora o dia que eles vão entregar o material. E o Marquinho já ia começar a mexer lá fora no sábado. Então, eu nem sei como vai ficar. É, eu vou começar a fazer aqui a janta e vou mostrando aqui pra vocês. Falei com o Marquinho mais cedo que ia fazer estrogonofe. Aí ele trouxe azeitona pra colocar no estrogonofe. E batata palha também. E ele passou no sacolão e trouxe várias tangerinas que estavam a setenta e nove centavos o quilo. Aí ele trouxe várias porque, como vocês sabem, o Manoel é viciado em tangerina. Esse tantão de tangerina aqui, amanhã já não tem mais. Porque toda hora ele come. E é bom, né? Porque é vitamina C. Já preparei aqui o tempero da carne do estrogonofe. Já está aqui picadinha. E a Evelyn vai fazer o arroz pra mim. Então, só vai ser o estrogonofe e o arroz. Então, rapidinho a Evelyn coloca ali no fogo. E eu rapidinho também coloco aqui o estrogonofe. Já pra gente poder jantar. A carne ficou pronta. E tá bem molinha porque essa carne não é muito dura. E como eu coloquei na panela de pressão, rapidinho fica pronta. Agora eu vou colocar o molho de tomate. Eu não coloco ketchup nem mostarda no nosso estrogonofe. Porque ninguém aqui em casa gosta de estrogonofe com mostarda e ketchup. Marquinhos vê que eu tô gravando e tô atrapalhada com uma mão mexendo a comida e a outra mão gravando. Aí ele vem ajudar. Agora eu vou pegar a azeitona. Cadê a azeitona? Não, tava aqui só. Tá mais ali não. Alguém pegou. Vê se tá aí. Ué, cadê? Alguém pegou e botou na geladeira. Alguém me informou ninho? Você não? Não fui eu não. Dose caprichada. Tem pouco. Aqui em casa todo mundo ama a azeitona. Ah, mas veio bastante porque tá pateadinha. E olha que delícia. A estrogonofe com a azeitona é tudo. E agora vou pegar aqui o creme de leite. E jogo o creme de leite lá e tá pronto o nosso estrogonofe. Nosso estrogonofe sempre é assim. A gente não coloca mais milho no estrogonofe porque nem o Marcos e nem o Emanuel gostam de milho. E olha que delícia. Olha como ficou a janta. Estrogonofe com batata palha e aqui é mexidão de legumes. E olha, tá gostoso, hein? Tá bem cheiroso. Estou aqui editando esse vídeo que você tá assistindo e eu percebi que eu não dei tchau pra vocês. E eu jantei e fui dormir porque o Marcos tava bem cansado. Então a gente deitou logo pra dormir e eu não finalizei o vídeo, não dei tchau pra vocês. Não vim me despedir de vocês, então voltando aqui pra dar tchau. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog do meu dia a dia, da minha rotina. Eu tô adorando gravar todos os dias pra vocês. O mês já tá acabando. O mês de junho, na verdade, julho vai começar agora. E eu já vou sentir falta de gravar todos os dias porque eu tô gravando todos os dias. Tem dias que eu gravo mais de um vídeo por dia. E eu gosto muito disso, de estar gravando pra vocês. Vocês estão assistindo todos os vlogs. Eu agradeço muito por vocês estarem deixando aí o like de vocês e assistindo. Isso nos incentiva a continuar com o canal, nos dá força pra continuar com o canal, tá bom? Então é isso. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de deixar o seu comentário. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Você que tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Vai lá no meu Instagram, me segue no Instagram. Tá passando aqui pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Beijão. Fique com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau.